Olá, hoje eu estou aqui para falar sobre liderança integrada. Bem, principalmente para falar na liderança integrada, naquilo que é a psique mais integrada, seja na sua feminilidade ou na masculinidade. É bem verdade que os homens entraram primeiro no mercado de trabalho e depois, principalmente ali na Segunda Guerra Mundial, as mulheres começaram a adentrar com maior velocidade no mercado de trabalho. E quando esse momento aconteceu, nós vimos um fenômeno que as lideranças, por exemplo, ficaram com um perfil muito mais voltados para a sua psique masculina do que dos aspectos, integrando os aspectos da feminilidade. Acho que poderia, a grosso modo, digamos assim, dividir entre aspectos da masculinidade na liderança o pragmatismo, a objetividade, a assertividade, feminilidade, o espírito de combate, a competitividade. E nos aspectos da feminilidade, a sensibilidade, a intuição, a visão sistêmica, a capacidade de perceber, a capacidade de sentir melhor, muitas vezes, não só pessoas, mas também ambientes, a capacidade de acolher pessoas no ambiente de trabalho. Mas aqui é importante que a gente tenha um entendimento, que eu não estou falando agora, quando eu falo dos aspectos da feminilidade, da masculinidade de homens e de mulheres. Não. Aqui eu estou falando dos aspectos da feminilidade da psique e os aspectos da masculinidade na psique do ser humano. Então, todo ser humano tem o seu lado que promove mais, o que é mais potencializado para os aspectos da masculinidade ou da feminilidade. É importante que a gente se dê conta também que isso não tem nada a ver com orientação sexual, isso tem a ver com psique. Nós somos seres humanos completos, já diria o psicanalista e psiquiatra Carl Gustav Jung, suíço, e que ele falava sobre uma psique completa, uma psique integrada. Importante que a gente avalie quais são os aspectos que geralmente na nossa liderança eles estão mais potencializados. São aspectos, inclusive, que foram disseminados, que foram muito aprovados no início do trabalho, do mercado de trabalho para homens, no mercado de trabalho para mulheres ou quando essas mulheres começaram a ingressar no ambiente de trabalho, elas adotaram ou elas potencializaram seus aspectos da psique mais masculinos para serem reconhecidas no ambiente de trabalho. Historicamente, a gente vai se dar conta que isso aconteceu, não só no comportamento, mas até mesmo na vestimenta, em algo simples. E é importantíssimo que cada vez mais a gente integre esses aspectos do vetor da feminilidade na nossa liderança. O que é o ideal? O ideal é que a gente tenha os dois lados. Se a gente pegar a liderança, liderança, por exemplo, o conceito da liderança, a arte de influenciar pessoas, de agregar valor, de conduzir pessoas para um objetivo comum, nós já vamos saber que isso é extremamente complexo, porque as relações interpessoais, elas são complexas. Lidar com pessoas diferentes, que pensam diferentes, que muitas vezes tem valores também diferentes, que enxergam aquele trabalho de uma forma diferente, que tem um tipo psicológico diferente, ou seja, as nossas diferenças enquanto seres humanos, elas são várias, mas nós temos uma estrutura psique que tem a possibilidade de potencializar os dois lados. Então, se enxergarmos, por exemplo, a capacidade de liderar de forma simples, com uma capacidade de acolher e ser firme, nós podemos já fazer uma autoavaliação no seguinte sentido, eu, enquanto líder, eu tenho mais tendência a acolher do que a ser firme, ou eu tenho tendência a ser mais firme do que acolher? Bom, a partir daí já tem uma ótima reflexão para você, e quem sabe em outros momentos aqui, a gente vai aprofundar mais esse assunto e seus aspectos, tanto da masculinidade como da feminilidade. Eu deixo essa reflexão e deixo o incentivo, que nós equilibremos o máximo possível os aspectos da masculinidade, da feminilidade, da firmeza e do acolhimento.